O fim de sem vergonha é esse mesmo. Tanto fez que até encontrou. Pena que não deixaram ele pra mim. Fala baixo, só o delegado. E eu tô com medo do delegado, eu falo na cara dele mesmo. Quer ver? Ei, seu delegado, até que enfim estão limpando a cidade, né? Morte dura, hein? Morrer furado desse jeito. Nesses casos o Zé Antônio teve mais sorte, porque o Zé Antônio deitou, dormiu. No outro dia acordou, tava morto. Quando acordou, né? É. Vocês fiquem aqui, que eu vou falar com a dona Almirinda. Dona Almirinda! Dona Almirinda! Oi, seu delegado! Ai, o senhor veio me ver! Ai, que satisfação que o senhor tá vedando! Como vai, dona Almirinda? Bem, seu delegado, eu agora tô tomando uns remédios que parece que eu voltei pros meus 18 anos. Parece até que eu tô com fogo! Isso eu tenho certeza que não tá. Dona Almirinda, a senhora já sabe que assassinaram o camarão? Não! Ai, mas que coisa boa, não? Ai, 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 ai! Mas o bereco foi aqui perto de sua casa mesmo. A senhora ouviu alguns tiros por aqui? Não, capaz. E depois eu não escuto bem nos ouvidos, sabe? Porque é o drummo de bruxo. Mas a senhora não ouviu nenhum barulho estranho? Ai, seu delegado, eu não escutei nada, eu não vi nada, eu não sei de nada, então eu não posso falar nada, não é? Ah, vamos embora daqui. Oi, Nha Merino. É? Mas o que será que o camarão tava querendo aqui perto da sua casa? Eu sei lá. Esse homem sempre gostou de mim. A gente sabe lá as coisas. Oi! Nha Merino, o que que é isso, Nha Merino? Vai me dizer que a senhora ainda... Ainda contribui. Oi! Ai, que pagodeira, meu Deus! Eu conto essas coisas pra você, que você é da minha família. Eu tô com 86 anos, mas eu tô me sentindo agora tão bem. Eu tô com um corpinho de mocinha. As minhas pernas, precisa ver, ó. As carnes tá firme. Põe a mão! Põe a mão, homem, pra ver. Põe a mão pra ver. Até logo, minha merida. Não vai embora, homem. Tem outras coisas pra mostrar. Eu não quero ver mais nada. Vai, planta a batata, tchau. Vem cá, bombo. Vem cá, que eu quero te mostrar os retratos de mocinha. Ó. Vai ser difícil esclarecer o crime. Mas, às vezes, o acaso intervém e ajuda a justiça. Isso é verdade. Com massa, delegado. Já descobriu alguma coisa? Não. Já se passaram 30 dias e até agora nada. Mas estamos averiguando. O senhor que deve ser advogado também. Sabe aquela história do divórcio que nós tava conversando outro dia? Peraí. O advogado é meu patrão, aquele barbudo. Mas o que que tem o divórcio? Eu sei que o barbudo é que é o advogado. Eu até encrenquei com ele. O divórcio? O divórcio tá virando a cabeça de todo mundo aqui. Até a dona Dionísia. Ela já começou com o negócio de querer engastalhar comigo aí. Ah. Por que que você não aceita? Ela é rica, bonitona. Tá bom. É, poluído. Você casa com ela, com o tempo você se acostuma. Ah, quer dizer que tá certo. Claro. Amanhã prepara um cafezinho que eu vou lá na sua casa. Pode ir. Vou pedir a sua mulher em casamento. Olha, você para com isso e não te mede um xadrez, ouviu? Ah, tá vendo? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu mandei o chamar porque precisa dos seus serviços. Pois é, eu estou inteiramente à sua disposição. Como a senhora sabe, a advocacia para mim é uma religião. Ora, não exagere. Como se eu não o conhecesse. Aqui na vila todos o têm como advogado, mas... Dona Dionísia, a senhora duvida do meu título? Sobre isso discutiremos depois. O que importa agora é a missão que eu lhe vou confiar. O divórcio. Inteligente, hein, doutor? Claro que é o divórcio. Sabe que poderá ganhar muito dinheiro comigo? Cristina, conte-me realmente o que aconteceu aqui entre o Augusto e o Camarão. Bem, eles estavam dizendo que eles discutiram. Discutiram não, seu delegado? Brigado. E brigaram, filho? Brigaram? Sim. Quem provocou foi o Augusto. E você por que não quer falar? Porque eu não estava aqui, seu delegado. O que o senhor quer que eu fale? E eles estavam armados? Eu não sei, eu não vi nada, eu já disse. O Camarão tomou uma surra danada e saiu daqui fono da vida. E o Augusto? Ah, o Augusto saiu logo depois. Aí, ó. Pra mim foi o Augusto. Ele foi atrás e se vingou. Ô, filho, agora que nós estamos só nós aqui, sozinhos, vamos conversar de homem pra homem. Foi você que apagou o camarão? É claro que não, pai. Quando ele caiu morto, meu revólver já estava descarregado. Agora acabou de rolar tudo uma vez. Onde é que você viu o revólver descarregado da tira? Pode confiar nele, seu poluído. Ele não está mentindo. Eu sei que ele não está mentindo. Não é capaz de parar na cadeia assim mesmo. E diz, pô, até provar a inocência dele, vocês vão ficar superados muito tempo. É, pai. Isso tem sido um transtorno na minha vida. Hum. Que transtorno... Transtorno coisa nenhuma, filho. Se você for preso, nós arrumamos um advogado pra sortar você. Nós não tem sorte, hein? Agora que nós estávamos arrumando dinheirinho, já vamos ter que gastar. Pode deixar, filho. Pode deixar. Eu gasto tudo o que eu tiver. Vou vender tudo minhas coisas. Mas você não vai ficar preso, não. Também não tem nada pra vender. Mas o que eu tiver, eu venho calinha, pato, burro... Dando tudo. Mas preso, você não vai ficar. O divórcio veio favorecer muitas coisas. Trazer a felicidade a muitos lares. Isso é coisa do diabo. Imagine trocar de marido, que pouca vergonha. Eu conheci o fluido e vou morrer com ele. Tudo é hábito. Antes do divórcio está certo. Mas agora a gente já pode deixar um homem quando o gênio não combina e casar com outro. Mas agora você é rica, pode arranjar marido em qualquer lugar. Não precisa do meu. Você não, senhora! E é, senhora, que nada. Pra mim, você continua sendo a nhanica de sempre. Não adianta mesmo conversar com você, é inútil. Você não entende mesmo. Peraí! Eu posso ser muito burra, mas pra compreender que isso é vingança, dá. Talvez seja. Você se lembra que quando éramos mocinhas, morávamos perto, tínhamos vida igual, enfim, até mesmo a miséria. Lembro como se fosse hoje. E lembro também que briguemos por causa do fluido. É. E eu saí perdendo. Ele casou, foi mesmo com você. Mas hoje eu tenho dinheiro e a lei do divórcio me favorece. Eu nem estou acreditando nessa lei. Que diabo de lei é essa que deixa tomar o marido do santo? Me casei com um homem rico. Fui morar no rio. O tempo passou. Menos a minha ideia fixa de vingar de você. O fluido vai ser meu. Custe o que custar. E não pense que eu o ame, não. É só capricho e vingança. Antes, você tinha uma arma. Ah, beleza? Hoje, eu tenho uma arma. O dinheiro e a lei do divórcio. Oh, meu Deus, tenha pena de mim. O que a senhora está querendo aqui? E você? Para que está chorando? Por nada. Eu só estava dizendo a ela que mesmo antes de você se casar, eu já amava você. Respeitei o casamento. Mas, agora, com a lei do divórcio. Pronto. E só faltava essa agora. Vim falar justo para ela que gosta de mim, né? O fluido, eu preciso falar sério com você. Mas, perto dela é impossível. É melhor a senhora ir embora para a sua casa. Que diabo? Não está vendo que a mulher está nervosa? Eu só vou se você promete ir lá em casa falar comigo. Vai embora, paga. Depois eu vou. É de manhã Vou trabalhar É de manhã Conheita Ver clothes Obrigado.